projetor hy300 não conecta no wi-fi se isso está acontecendo com você eu vou tentar te ajudar tá bom não garanto que vai servir para todo mundo não mas você pode tentar é vir aqui em configurações vão vir aqui ó em ajustes selecione o fuso horário você vai colocar aqui a gente está no brasil né então a gente vai botar aqui a região que você está no caso vou botar aqui são paulo você vem aqui coloca o sistema que é 24 horas ou o que você gostaria que tem 24 ou tem 12 você coloca no que você quer você vai selecionar o formato que você achar melhor pra você tá você clicando em cima você pode mudar hoje é 20 de 11 de 2024 mas você pode botar o formato que você quer só clicar que ele muda aqui vocês vão colocar em tempo automático se você clicar em cima vai ficar manual mas aí você coloca em automático aqui em tempo automático já entra aqui a data certinha mas se tiver no manual eu vou poder clicar aqui e mudar entendeu então você tenta em colocar no automático aí se caso não dê certo aí você coloca no manual vamos supor eu quero botar que é 2024 vou clicar e vou botando aqui ó 24 entendeu só que calma aí vou botar aqui deixa eu descer pronto 2024 aí passa para o lado faz a mesma coisa passa para o outro faz a mesma coisa quando terminar clique em ok beleza aí aqui como tá em tempo manual você pode ajustar também a hora tá você clica aqui ó são 16 e 53 você pode ajustar manualmente tá você sabe com a forma que você quer colocar mas tem que estar tudo ajustado aqui senão você não vai conseguir se conectar na internet tá bom aqui eu sempre gosto de deixar no tempo automático então você bota no automático se não der certo você bota no manual tá bom beleza fechou aqui a gente pode sair agora a gente vai vir aqui em rede vamos clicar em configurações do wi-fi se o meu já está configurado mas olha só vou desligar aqui em cima ó calma aí pronto desliguei tá vendo se o seu tiver assim você vai clicar em ok ele vai esperar aí ó que ele vai abrir todas as opções de rede para vocês se o seu wi-fi não aparecer aí você vai clicar em atualizar aqui do lado tá vendo ali em cima ó atualizar que aí ele vai aparecer todas as redes que tem disponível aí para você aí você vai com a setinha você vai botar para baixo para procurar a tua rede primeiro você vai tentar na 5g que é a rede mais forte né que tem a minha tá não tá no 2.4 mas você tenta no 5g se não der certo você vai tentar na 2. alguma coisa tá no caso a minha tá aqui ó corujinha normal conectado mas eu vou colocar aqui na 5g só para vocês verem ó clicar aqui clica no meio de novo na bolinha e vai aparecer esse menu para você você vai ter que descer ó e procurar a senha que você quer botar o nome a senha que você tiver aí reparem que se tiver letras maiúsculas e minúsculas na senha do seu wi-fi você tem que clicar aqui ó nesse nessa seta para cima ó clica em cima dela que a letra vai ficar maiúscula não pode esquecer disso desses detalhes porque senão você vai colocar a senha errada e não vai entrar não vai conectar terminou de botar a letra maiúscula você clica de novo nessa seta para ela descer para minúscula de novo tá vendo que muda de diferença ó letras letras grandes e letras pequenas então aqui você vai botar o que você quer letra tá vendo aí vamos lá tem números se tiver números você vai clicar aqui ó onde tem esse ponto de interrogação números tem tudo isso aí ó tá vendo que aí você vai botar a senha de acordo com o que você quer tá então beleza vou botar minha senha aqui terminei de colocar minha senha ali tá tudo certinho agora vou vir aqui ó nesse cantinho aqui que tem uma setinha e vou clicar em ok clicando em ok ele bota aqui ó se você quer mostrar a senha eu eu te aconselho a clicar ali para você ter certeza de que tua senha tá certa por exemplo ó você vai ativar o mouser aqui ó pressionando aqui você ativa o mouse olha lá ele ativou aí você pode subir aqui ó e clicar nessa bolinha aqui ó para ver se tá certo ou não a tua senha no caso aqui o meu fechou porque a minha senha já tava aparecendo agora se eu clicar em abrir ele mostra a senha aqui você pode tirar o mouse de novo ali você só clicaria se você não tivesse confiança que a tua senha tá certa ou errado entendeu aí você clicaria ali para você ver para você ter certeza vou clicar aqui ó voltar um pouquinho pronto que aí some essa tela aí aí sim você pode clicar ó ativar o seu mouse zinho ativa ele de novo e aí você desce aqui ó e clique aqui em link aqui ó vamos lá clicou em link pronto aí ele vai estar se conectando aí se aparecer que está conectado é porque foi lá conectou tá certo agora vamos supor que você tivesse colocado errada a senha você ia clicar aqui ó de novo em cima do seu wi-fi ia clicar em esquecer que é para toda vez não ficar tentando conectar errado você clica em esquecer e tenta se conectar de novo vamos supor que você estava tentando conectar no 5g você vai esquecer igual eu mostrei para vocês e vai tentar conectar na sua rede normal sem ser 5g se você tentou tudo isso e não conseguiu o que você vai fazer você vai sair dessa tela aí que não deu certo né aí você vai nas configurações de novo você vai com outras configurações e aqui você vai clicar em restaurar configurações de fábrica clicou em cima dele e aqui você clica que aqui ele vai voltar para os padrões de fábrica dele de quando ele sair se caso na hora que entrar aparecer assim uma tela toda azul escrita no hdmi não se assuste tá você vai virar para trás do seu projetor e você vai apertar aqui ó pra cima pro lado pra baixo e pro outro lado só isso que vai sair daquela tela no hdmi tá bom explicado pode ser que às vezes veio com alguma coisa que estava interferindo e você fazendo esse reset dos padrões de fábrica vai que conecta você entendeu essa bota senha tudo de novo muda lá não esquece de mudar a data e hora lá que tem que mudar botar atualizado tudo direitinho senão não vai entrar no seu wi-fi caso vocês fizerem tudo isso e não der certo se na tua rede tiver asterisco jogo da velha mais menos esses caracteres especiais vocês entram na rede wi-fi do do seu modem e vocês vão trocar a senha do seu wi-fi e o nome do seu wi-fi se tiver por algum acaso esses caracteres porque às vezes esses projetores eles não vão conseguir ler caracteres especiais então por isso que eu tô falando para vocês testou tudo isso que eu te ensinei não deu certo e se você tiver asterisco jogo da velha mais na tua senha e no nome da rede troca entra no wi-fi muda e entra de novo para você ver se não vai dar certo tá legal bom então é isso gente eu espero que vocês tenham conseguido conectar wi-fi de vocês no projetor espero que tenha dado tudo certo e se não deu vocês comentem aí ó não deu certo tá assim tá assado que eu vou tentar te ajudar e se deu também vocês comentem aí ó deu certo tá consegui conectar que é pra gente tá sabendo né se você conseguiu ou não tá legal então é isso deixe um joinha se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau